Olá, minha amiga! Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Se você não é inscrito no meu canal, não perca mais tempo, minha amiga. Se inscreva, ative o sininho, porque toda semana, terças, quintas e sábados, tem vídeo novo aqui no canal. E você, ativando o sininho, você vai receber as notificações assim que eu postar um vídeo novo. Combinado? Outra coisa, amiga, deixa um gostei, deixa um like se você gostar do vídeo, se você gostar da dica, ele vale muito pra mim. Pra você, ele não vale nada. É só clicar, ele é grátis, não te custa nada. Mas pra mim, amiga, ele vale muito, porque eu vou saber que você está gostando dos vídeos que eu estou trazendo aqui. Então, isso vai dar mais incentivo e mais vontade de fazer vídeos aqui pra você, tá bom? Então, deixa sempre um like, compartilha esse vídeo com as suas amigas, lá no grupo que você participa de artesanato, no grupo de amigas, no grupo não sei o que, no grupo não sei o que lá, que você deve participar de muitos grupos. Então, compartilha lá. E também, deixa seus comentários. Eu adoro responder as perguntas de vocês. Então, pergunte que eu respondo na hora com muito prazer. Adoro! Então, faça sugestões, dicas, perguntas, dúvidas, que eu estou prontinha pra responder, tá bom? A dica de hoje, minha amiga, é mais uma dica de lembrancinha. As mães ficam doidas pra saber que tipo de sacolinha que ela vai fazer, que tipo de lembrancinha ela vai fazer. Só que ela não tem grana, ela tá com a grana curta, não pode gastar muito. Então, eu trouxe uma dica bem bacana. Eu trouxe outras anteriores também. Dá uma olhadinha lá nos outros vídeos. E essa daqui também é baratinha, que é feita de garrafa pet. Muito bem, olha que linda, que fácil de fazer. Muito charmosa, diferente. Então, minha amiga, baratinho. O EVA, então, nem se fala. E a garrafa, você vai juntar as suas aí, que vai sair de graça. Então, é isso, tá? Agora, antes do passo a passo, minha amiga, você aí que é iniciante no artesanato, tá super empolgada, tá fazendo peças a rodo, o estoque tá bem lotado. Mas na hora de vender... Dá um desanimo, né amiga? Não tá, ninguém tem dinheiro. Tá difícil, tá complicado. Ah, eu tenho vergonha, deve. Eu não consigo vender pra ninguém. Não sei usar nenhuma estratégia de venda. Acabou o seu problema, porque eu vou te dar um presente bem bacana. Um mini curso com oito aulas, com a Carinhoto, gratuito pra você, tá bom? Só que primeiro, assiste o passo a passo dessa sacolinha surpresa, que lá no final do vídeo eu vou te explicar como receber o mini curso, tá bom? Então, assista, deixa like, deixa comentários, compartilha, assiste o vídeo até o final, que eu te ensino como receber esse curso, pra você aprender a vender o seu artesanato e sair desse problema, desse desanimo, tá bom? Então, sem mais delongas, bora ao passo a passo. Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, que é a nossa sacolinha surpresa da mini com garrafa Pets. Vamos precisar de uma garrafa, obviamente. Os moldes vão estar disponíveis lá no meu blog, tá bom? Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. Bom, vamos precisar de tesoura, de alguma fita pra fazer amarração, um furador, fitas de EVA e o molde já recortado, tá bom? Não esqueça, tá lá no meu blog. Bom, vamos dar início, então. Primeiro, vamos pegar a nossa garrafa e vamos cortar somente a parte central da garrafa, a parte do meio, tá vendo? Dessa maneira. Ok? Corta bem direitinho, bem retinho. A minha, não sei, ela tava meia tortinha, mas não fez nenhuma diferença, tá bom? Vamos pegar um EVA preto pra fazer o fundo. Pra colar, eu usei cola instantânea. Passei cola em toda a volta da garrafa e colei no EVA. Dessa maneira, tá, minha amiga? Depois de seco, espera secar, senão você não vai conseguir cortar. Aí sim, você vai recortar toda a volta, como eu fiz desse jeito aqui no vídeo, tá bom? Vamos pegar uma fitinha de mais ou menos um centímetro e meio. E vamos colar embaixo da nossa sacolinha. Tá? Aqui, essa sacolinha, minha amiga, você vai poder usar de qualquer tema, tá? Como eu falei no início do vídeo. Essa é uma sugestão da Minnie, mas você pode usar qualquer tema de festa de aniversário, tá ok? Muito bem, agora sim. Depois que colamos, vamos unir a garrafa dessa maneira, tá vendo, ó? E vamos fazer dois furos. Com uma distância mais ou menos de um centímetro de cada um. Um dedo, mais ou menos, tá? Ó, dessa maneira. Ok? Ó, vai ficar assim, certo? Muito bem. Agora vamos pegar a fita, vamos passar somente de um lado, tá vendo, ó? Não vamos passar do lado da frente, somente na parte de trás, assim. E vamos reservar ela lá dentro, tá vendo, ó? Não passa na parte da frente. Agora vamos pegar outra fita, mais ou menos, de uns dois centímetros. Eu usei o EVA felpudo, atualhado, tá? Mas você pode usar o mesmo EVA que você usou embaixo. O de baixo eu usei glitter, EVA com glitter. Você pode usar os dois iguais ou como eu fiz também. E vamos colar em toda a volta, como eu estou fazendo no vídeo. Certo? Tira o excesso e cola. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer? Ela está praticamente pronta, tá, minha amiga? Vê como é rapidinho de fazer, hein? Agora nós vamos pegar o furador novamente. E onde nós furamos na garrafa, agora nós vamos furar no EVA. Tá vendo, ó? No mesmo lugar. Tá certo, ó? Vai ficar assim. Muito bem. Agora sim, nós vamos passar a nossa fita, tá vendo? E aí você pode colocar o que você quiser dentro da sua sacolinha. Use a sua imaginação. E agora nós vamos colar a Minnie. Tá vendo, ó? Que pode ser qualquer personagem, tá, minha amiga? Pode ser Cinderela, pode ser a Branca de Neve, pode ser a Bela e a Fera. Enfim. Ok? Olha que fofíssima que ficou. E você pode usar nas lembrancinhas de aniversário. Você pode dar de lembrancinha na escolinha. Enfim. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like. E se você não é inscrita, se inscreva no canal. Ok? Até a próxima. Viu que fácil, amiga? Baratinho. Custo zero. Você pode fazer de vários temas, tá? A técnica é a mesma. Só mudar o tema que vai ficar daqui as suas lembrancinhas. Bom, Debbie, como é que faz pra mim receber um minicurso? Simples. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. No meu WhatsApp. Você vai lá, clica, vai abrir a página. Você vai deixar o seu nome. E dizer que veio do meu canal. Que eu te mando um minicurso na hora, tá? Caso eu demore um pouquinho, não fica brava. Fica tranquilo. Que assim que eu ver a sua mensagem no meu WhatsApp, eu te envio um minicurso. Combinado? É fácil, só clicar, tá bom? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, minha amiga, deixa um like pra mim, que ele é muito importante. Ele é valioso. E com ele, eu vou saber se você tá gostando ou não dos conteúdos que eu trago aqui, tá bom? E também compartilha lá com as suas amigas nos grupos que você participa. Compartilha no seu Face. Deixa seus comentários, que eu também adoro responder todas as suas perguntas. E eu vou amar em saber a sua opinião, tá bom, meu amor? Então é isso. Um beijo no seu coração. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau! Tchau!